Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu, aqui do ateliê Lu Crochês, e sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Hoje eu trago para vocês um jogo de banheiro Mari, foi uma encomenda, a cliente me pediu nessas cores, que é o cru com o cinza. É uma cor diferente, uma cor mais clara, eu nunca tinha feito nessa cor, então o resultado me impressionou bastante, porque ficou muito lindo. Então, a cliente pede e a gente faz, né? Então, vamos ver como ficou esse modelinho, tá? Eu vou pesar com vocês, porque eu não pesei ainda. Aqui é a tampa do vaso, ficou com 317 gramas, um tapetinho ficou 324 grama, E o outro, 324 grama, vou pesar todos eles para vocês verem. 965 grama ficou pesando o meu joguinho de banheiro, tá? Ficou um pouquinho pesadinho, porque o fio estava um pouquinho mais grosso, como antes, quer dizer, vem, às vezes vem fino, vem um pouquinho grosso, então esse veio um pouco mais fino, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como ele ficou. Olha que coisa mais linda, meninas! É essa cor mesmo que está mostrando na câmera para vocês, olha só. Ela me pediu que utilizasse os square rosa, aí eu fiz o verdinho, que é o 9392. Já, como vocês sabem, eu gosto muito de usar essa cor. Utilizei o rosa mesclado, são, os mesclados são da Barroco, e o barbante é da Soberano, tá? Utilizei o cinza e o cru. Olha que lindo que ficou. Eu vou medir com vocês, para ver quanto ficou. Ficou com 65 de comprimento por... 50 centímetros de largura. Ficou num tamanho muito bom, tamanho padrão. Olha que lindo o outro, mesmo tamanho também. Tá um pouquinho amassadinho, porque tava dobrado, tá? Olha que linda que ficou essa cor. Agora eu vou mostrar para vocês a tampa do vaso. Olha, eu fiz pelo padrão da minha, a minha tampa é um pouco grande. Então, atrás, na redinha, eu fiz com a cordinha, para que a cliente possa amarrar no tamanho que... Para ficar o encaixe bem certinho, ó. Então, se ela apertar, vai ficar bem certinho. Botei umas pérolas para dar um destaque. Fiz aquela teia que eu gosto muito de fazer. Então, olha, bem feitinho mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa cor. Foi a primeira vez que eu fiz, então eu fiquei com um pouquinho de medo de fazer e não ficar legal. Mas ficou muito lindo. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem como ficou no meu banheiro, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Se você não é inscrito, já se inscreve, que vem muita novidade por aí, tá bom? E deixa o seu comentário do que você achou dessa cor. Se você já fez, assim, também, é uma cor bem diferente, né? Então, é difícil sair essas cores, assim, mas o que sai é vermelho, marrom. Então, cores claras é muito raro. Então, se você gostou, já se inscreve aí e deixa o seu like, tá bom? E até o próximo vídeo.